Ó, eu tenho certeza que você já viu ou tocou ou leu ao menos algum trecho da Bíblia, certo? Mas eu te pergunto, alguma vez você já viu uma Bíblia completamente traduzida na língua brasileira de sinais? Pois é, ela existe. Aliás, a primeira versão traduzida em Libras no Brasil foi lançada nesta semana, uma produção feita por testemunhas de Jeová e completamente, né, o trabalho voluntário. A reportagem é da Tati Simon. O livro mais popular, mais lido e mais vendido em todo o mundo, a Bíblia, ganha agora uma versão traduzida na língua brasileira de sinais. Após 16 anos de trabalho, testemunhas de Jeová anunciaram nesta semana o lançamento da versão especial. A tradução também leva o título de ser a primeira na América Latina e a terceira no mundo a ser totalmente concluída em uma língua de sinais. É a garantia da acessibilidade da comunidade surda no contato com estudos bíblicos, como explica Cláudio Passarelli, ancião congregacional. Então, desde lá pra cá, vem se desenvolvendo e crescendo esse grupo de língua de sinais. É uma importância muito grande, né, porque a gente sabe que os surdos, muitas vezes, para eles, eles às vezes se sentem excluídos da sociedade. Para as testemunhas de Jeová, não. Eles são pessoas em que nós incluímos dentro da sociedade as testemunhas de Jeová. Porque são pessoas em que a gente busca, é a eles, levarem o propósito de Jeová. Saber que um dia, essa deficiência que eles têm hoje, logo, não vai mais existir. E isso tudo eles aprendem dentro da própria Bíblia Sagrada. Quem se beneficia, é claro que são eles, os deficientes auditivos. A Cátia faz parte dessa população. A Três Lagoense perdeu a audição ainda na infância, após ter contraído meningite com um ano de idade. Hoje, aos 42, casada e mãe de três filhos, ela conta, por meio da língua de sinais, que a tradução em libras a aproxima de Jeová. Quem responde é a intérprete, Isadora Moraes. Era muito limitado, né? Porque por ela não conhecer as palavras, o som das palavras, ela não conseguia ter aquela compreensão da Bíblia, né? Que era difícil porque ela só tinha a Bíblia em papel, né? Ela não conseguia fazer essa leitura que a gente costuma fazer. Ela falou que ela perguntava o que era aquela palavra, né? Por exemplo, essa palavra aqui, o que ela significa? Muitas vezes, uma palavra, ela não tem o significado exato na nossa língua falada, né? Então, ficava meio difícil e até pesado para ele explicar para ela o que significava cada palavrinha daquilo que ela estava lendo. Ela falou que ela fica muito emocionada e feliz por ter a Bíblia no idioma dela e que ela consegue compreender muito mais. O mês de setembro é especial para a comunidade surda. Ele é marcado pela campanha Setembro Azul, que busca dar visibilidade à população surda brasileira e conscientizar o público em geral sobre a necessidade e importância da acessibilidade. Além disso, no dia 23 é comemorado o Dia Internacional da Língua de Sinais. Em todo o país, 10 milhões de brasileiros possuem algum grau de peda auditiva. Hoje nós temos a congregação central, que está localizada ali próximo da Lagoa. Nós temos ali em média de 4, 5 intérpretes, que estão em todas as reuniões, às quintas e sábados, ajudando aos surdos, traduzindo para a linguagem deles o discurso que é feito ou alguma outra matéria ali preparada especialmente para eles. Qualquer pessoa pode assistir ou baixar a tradução do Novo Mundo da Bíblia em Libras no site jw.org e de graça. Eles têm a possibilidade dos vídeos, onde eles conseguem acompanhar ali, de uma forma mais clara, a leitura da própria Bíblia Sagrada. O trabalho teve início em 2006 e, no total, mais de 200 mil horas de trabalho foram gastas para gravar todos os vídeos. A tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada em língua brasileira de sinais possui cerca de 220 horas de gravação em vídeo. Quem destinar 15 minutos por dia consegue concluir a sua leitura em 2 anos e meio. Então, em nome da Kátia e de todos os deficientes auditivos... Ainda não se vejo aqui. Olha isso aí. E aí E aí E aí E aí